Mano Xababá, deixa eu amar Duvida não de mim, agora tá a curtir Talvez cuia Uma dropa, uma dropa, não tá mentindo Talvez cuia 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 Ainda me lembro, no principio rindo Mano Xababá, agora tô aqui toda a carga Tipo palangas, aqui não acaba Morrer até se fez de azar E to feito isso, tá batendo a tábua Nunca vou deixar de cantar Se eu não tem casa, no quilama Mano Xababá, filho do padá Vocês tentaram me bondar, meu Deus é mais forte Aqui no Tadá, até nem preciso correr Mesmo a gatiama e tamadá Nunca pensei em desistir Pararé na foto, não vou parar no Tadikuiá Duvidaste no passado, agora tô aqui no Tadikuiá Duvidaste no Tadikuiá Duvidaste no Tadikuiá Duvidaste no Tadikuiá Duvidaste no Tadikuiá Agora tô aqui no Tadikuiá Talvez cuia Vamos cantar Vamos cantar, vamos dropar Nunca mentir Talvez cuia Vamos cantar, vamos dropar Nunca mentir Talvez cuia Vocês duvidaram de mim Agora só tamo a ter torto O povo mete e o povo tira Xemobrada não se faz de tanto A vida nem é tipo um negócio Que nos temos que fazer desconto Mr. Paulo tamo a bombar Para um pouco vou chegar no ponto Meu sotaque tá de manzelar Tá parado, tô mais motivado Com muita fé vou chegar de lá Não é porque tô muito aprestado É porque nós tamo a trabalhar O reira tá me fazer plano Meu sucesso tá lhe incomodar Pá Vale cuia Tocou chupaca não é mentira Nos humilharam no passado Mas Deus abençoe não é mentira Não vos disse o mundo da volta Gostei falaram que se vira Hoje sou filho do padrão Alança me meteu ninguém tira Quem jogou livre pela capa Não vou te mentir se enganou Aquele que me ignorou Não vou te mentir se enganou Porque a vida é feita de regra Só colhe quem já semeou Um galha pra quem me apoiou E pra aquele que sempre duvidou É, mano, xababá Te xabá Te xabá Te xabá Eles duvidarão de mim Agora tô aqui To ales cuia Eles duvidarão de mim Agora tá a curtir To ales cuia Duvidarão de mim Agora tô aqui To ales cuia Duvidarão de mim Agora tá a curtir Tal es cuia Uma dropa Uma dropa Uma dropa Uma dropa Não tá mentindo Não tá mentindo Tal es cuia Ele me demotivarão Me vocalizarão Pensarão que vou desistir Me criticarão Me fatigarão Pensarão que vou desistir A gente chupaca Para pôr-te e rô-me o som Os tibucic E povo da Nigéria A você E a de ser Para pôr-te-me a ver Dinêta Pouquina Pa pôr-te e duxu A gente Que a gente Fim a tria O Luís Capapá, Ponte Crete, Poupa Militaria, Póvo da Califórnia, Póvo de Paris, Póvo da Jamaica, Póvo da Turquia, de Santibastia, Pus p O Luís Capapá Mamona Music, o seu blog de sempre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL